Olá, vamos continuar com o nosso tópico do dia, que é o tópico das moléculas. Na última aula nós vimos o que tem que ser levado em conta em uma molécula, qual é a grandeza envolvida. Hoje nós vamos botar a mão na massa de uma forma um pouco mais intensa, realmente procurando calcular para as moléculas a função de onda, a energia envolvida quando nós temos. E nós vamos usar a chamada aproximação de Bohr-Oppenheim. A aproximação de Bohr-Oppenheim é uma aproximação que permite que a gente torne menos importante algumas das coisas que nós falamos. A vibração entre os núcleos e a rotação, em primeira aproximação, nós deixamos um pouquinho de lado, mas não muito. A gente deixa, aproxima e leva em conta de novo para podermos entender toda a parte vibracional e rotacional. Então na aula de hoje eu vou considerar uma molécula AB qualquer. Então nós temos uma molécula AB, portanto eu tenho um núcleo A em algum lugar aqui, eu tenho um núcleo B em um outro lugar aqui. Elas vão ter um centro de massa, se for uma homonuclear que chama, então A e B são iguais, o centro de massa é exatamente entre elas. RA e RB para nós são as coordenadas nucleares, então é a coordenada do núcleo, onde está a localização dos núcleos. E eu vou permitir a existência de N elétrons. Então nós vamos ter N elétrons nessa molécula, e esses elétrons vão estar distribuídos aqui na redondeza desse núcleo. E cada elétron tem uma coordenada R minúsculo, então R maiúsculo nós vamos reservar para os núcleos, e R minúsculo nós vamos reservar para os elétrons. E dado esse sistema, dado essa configuração, então nós temos os núcleos aqui, positivos, e nós vamos considerar os elétrons agora ao redor. Montando a Miltoniana, montando a expressão que diz como que a energia está aqui. Obviamente, nós vamos levar em conta a repulsão entre os núcleos, repulsão entre os elétrons, atrações dos elétrons com os núcleos, e a parte cinética de toda essa gente toda, tanto dos núcleos quanto dos elétrons. Muito bem, então vamos fazer isso, vamos de alguma maneira olhar para os termos, montar aquela equação que nós gostamos muito, que é a equação de Schrodinger, para esse caso, para o caso desses vários elétrons contidos nessa molécula que tem dois núcleos. Muito bem, o que nós queremos resolver é essa equação. Então, se eu fosse colocar aqui tudo o que é importante, eu teria primeiro aqui dois núcleos, mas poderia ter mais. Então, a Miltoniana seria igual. Então, eu teria aqui a parte da energia cinética, porque isso aqui, basicamente, você sabe que o momento de cada partícula é proporcional ao seu gradiente. Ele vira um operador aqui, quando nós lidamos com as ondas. Então, essa parte é a parte nuclear, então aqui está o núcleo. Agora, o elétron, ou os elétrons, também dos N elétrons, essa é uma soma de N, né? Então, aqui tem a parte eletrônica. Ele também tem uma energia cinética, então tem a energia cinética dos elétrons. Aí, eu tenho um potencial. Esse potencial, ele leva em conta tudo. Ele leva em conta os núcleos, sua repulsão entre eles. Ele leva os elétrons, a tração dos elétrons com o núcleo e a repulsão dos elétrons entre si. Então, eu tenho um termo aqui que é o potencial total. E a função de onda psi, que representa esse sistema, tem que ser solução dessa equação. E isso nos dá uma energia para o sistema. Está certo? Essa energia tem vários termos. Tudo está envolvido nessa equação. Está certo? Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos simplificar o problema um pouquinho, reduzindo uma das coordenadas. Se a gente tem só dois núcleos mesmo, nós podemos entender que a energia associada com os núcleos deve estar representada pela coordenada relativa entre os núcleos, que é o RA menos RB. E variação dessa coordenada, se eu tiver um R ponto, uma variação temporal disso aí, significa a resistência de vibração. Então, a variação dessa grandeza, distância relativa entre os núcleos, é que me dá a energia vibracional. Obviamente que a distância variando entre os núcleos leva também a variações da energia potencial. Está certo? Então, isso vai estar no potencial que nós já discutimos. Mas eu posso representar isso, basta que eu reduza a massa, trabalhe com a massa reduzida, para reescrever aquela, essa expressão, essa equação que nós havíamos visto. Então, agora nós vamos reescrever essa equação contendo outros termos. Nós temos aqui agora, veja, a energia cinética dos núcleos ficou reduzida a um termo de R, não é mais RB e RA, mas ficou reduzida a um termo com a massa reduzida dos núcleos. Mas aqui eu tenho, continuo com a energia cinética dos elétrons, continuo com a repulsão entre núcleos, continuo com a atração do elétron para o núcleo A, com a atração dos elétrons para o núcleo B e com a repulsão entre os elétrons. Todos os termos estão aqui. E essa equação aqui, obviamente, ela já expressa de forma explícita os vários termos que nós temos que levar em conta para resolver o problema. Está certo? E é uma equação relativamente difícil de ser feita, né? Ela tem que ter aproximações, senão ela não vai deixar a gente trabalhar adequadamente para obter as várias soluções. Mi é a massa reduzida dos dois núcleos para que a gente possa representar isso em termos das coordenadas, da diferença de coordenada ou da coordenada relativa do núcleo. Muito bem, nosso problema agora é resolver essa equação. E para resolver essa equação, nós temos que fazer alguma aproximação. Então vamos, num primeiro instante, dizer assim, olha, a energia do núcleo, nós acabamos de ver lá, ela é pequena comparado com a energia dos elétrons. Então vamos imaginar que a parte nuclear não está contribuindo muito para a energia total. É uma aproximação, né? Então nós vamos imaginar que os núcleos são estacionários. Mas é assim, somente para simplificar um pouco o problema, nós já vamos retornar ao núcleo em seguida. Então vamos imaginar que o núcleo esteja estacionário. Isso significa que, é como eu dizer que isso aqui é mais ou menos independente do resto. Porque se os núcleos são estacionários, isso aqui é uma constante aqui. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, né? O R, A, R, B. Portanto, é como deixar variar apenas a parte eletrônica. E se eu deixar acontecer isso, aquela equação, ela se simplifica para a parte eletrônica. Então eu tiro, eu incorporo no potencial tudo que é termos constantes aí. E eu tenho, o termo constante não muda muita coisa na equação, como a gente sabe, ele adiciona no valor final da energia e ponto. Mas como, então eu consigo separar a parte do elétron da parte do núcleo, numa primeira aproximação. E eu então, tirando essa parte do núcleo, eu reescrevo aquela equação. E aquela equação, ela é a soma das energias cinéticas dos elétrons, mais o potencial. Esse potencial tem tudo aqui, né? Ele tem as repulsões, tem a interação, tem tudo. É o mesmo potencial que está escrito acima. Tá certo? Só não coloquei da forma explícita. Mas ele não representa, de maneira alguma, a energia total do sistema. Ele representa a energia do elétron. Então o E' aqui, seria a energia do elétron. Então o que nós estamos fazendo aqui? É dizendo o seguinte, vamos imaginar que eu tenho esses dois núcleos e os elétrons aí. Qual é a energia eletrônica disso? Obviamente essa energia eletrônica, se você lotar lá, o R está presente em todo lugar. Está presente na interação dos elétrons com o núcleo, está presente na energia entre os núcleos. Então eu vou ter uma equação de alto valores que me dá o Φλ, é a contribuição eletrônica do problema. Está certo? Imaginando que os núcleos não estão contribuindo muito. Porém, essas grandezas dependem de R. Está lá, porque está no potencial. O potencial tem todo R possível aqui. Na verdade, então essa aqui é uma equação de onda que me daria a contribuição eletrônica. E esse Eλ, onde λ é um conjunto de números quânticos que vão surgir aqui, ele de alguma maneira representa a parte eletrônica. Está certo? Então eu tirei um pouco a parte nuclear aqui da jogada para poder resolver o problema. Eu não sei quem são os FIs. Tem que resolver. Mas uma coisa eu sei. Se eu conseguir resolver isso, eu vou ter um conjunto de funções Φλ, que é um conjunto de funções desse problema do elétron, apenas. E vou ter um conjunto de valores, de autovalores, que representam, de alguma maneira, a energia do elétron nesse contexto. Ou dos elétrons, né? Então, a solução do problema eletrônico em separado gera para nós um conjunto de funções que, de acordo com as regras básicas da mecânica quântica, constitui um conjunto completo de funções. Se constitui um conjunto completo de funções, a solução total do problema pode ser expressa em termos desse conjunto completo. Então veja, eu simplifiquei o problema tirando um pouquinho a participação dos núcleos. Eu resolvo o problema eletrônico separado. E eu agora vou dizer que a solução total pode ser escrita como uma expansão desse conjunto completo. Porque a solução total é dessa equação aqui que eu apresentei inicialmente. Que contém tudo. Contém tanto a parte nuclear quanto a parte eletrônica. Tá certo? Mas, eu agora posso expressar a minha função de onda total que representa o problema como uma expansão desse conjunto completo que representa só a parte eletrônica esquecendo a parte nuclear. Mas ela depende do núcleo. E ela tem aqui coeficientes que dependem do núcleo também. E isso é somado sobre todas as funções, sobre todo o sistema de função, sobre todos os números possíveis, funções, sobre todos os lâmidas que eu tenho aqui. Bom, obviamente, isso aqui é regra básica da mecânica quântica e eu posso fazer. Mas, se eu tornasse independente as funções do núcleo das funções eletrônicas, que é o que eu estou tentando fazer, no final da história, a função total deveria ser uma soma de produtos da função que representa o núcleo e da função que representa os elétrons. Tá certo? Muito bem. E é isso que eu estou escrevendo aqui na expressão. Então, na verdade, o dλ, que aqui é o coeficiente dessa expansão, ele, na verdade, são funções que representam a função de onda da parte nuclear. Tá certo? Por quê? Porque se eu separar, tornar independente o problema, as soluções serão soma de produtos da função da parte nuclear, da parte eletrônica. Existe uma interconexão entre elas, porque a parte eletrônica vai depender de como, em que estado se encontra a parte nuclear. Tá certo? Então, até aqui, o que nós fizemos foi uma aproximação aqui, dizendo que a gente pode separar a parte eletrônica da parte nuclear e podemos escrever, então, a função de onda total como uma soma dos produtos. Tá certo? E o d, a interpretação que a gente dá aqui, é óbvia, né? Ele representa a função de onda da parte nuclear, porque exatamente seria o produto. Da maneira que eu tornei independente, a função de onda total seria o produto. Tá certo? Muito bem. Então, agora, o que eu faço é pego essa solução que está proposta, substituo na equação total. Aquela equação que tem um núcleo, tem tudo. Tá certo? Não separei ninguém. Ninguém foi separado até o momento. Mas eu incluo tudo. Vou lá, substituo na equação, que tem um potencial que contém tudo. E a parte cinética tem a derivada com relação a R, a derivada, soma de derivadas com relação aos R minúsculos, que são a contribuição de cada elétron. E aqui, nós teremos que a derivada do R maiúsculo age no D, que praticamente eu já expliquei para vocês, representam a função nuclear, e age no Φ. Porque dependendo da posição nuclear, os elétrons estão interagindo com os núcleos de forma diferente. Tá certo? Então depende disso. Porém, a derivada dos elétrons não age na parte nuclear, porque nós separamos lá do começo. Essa é a nossa aproximação. Ela só age na parte eletrônica. E ela age na parte eletrônica, e nós sabemos que a solução dela é o Eλ. É, nós montamos uma equação, que é essa equação, que deve representar apenas a parte eletrônica. Então, quando a gente separa, quando nós separamos a parte eletrônica da parte nuclear, nós criamos essa possibilidade. Das coordenadas eletrônicas agirem só no Φ, enquanto a coordenada nuclear age em tudo. Bom, substituindo essa solução na nossa equação montada, nós teremos, aqui eu representei todos os termos, tá certo? Porque vai agora aparecer derivada de R do D, vai aparecer derivada do R do Φ, como está aqui, vai aparecer derivada do R no Φ, mas não vai aparecer a derivada em R do D, porque o D não depende das coordenadas eletrônicas. Mas, vai aparecer aqui. E nós sabemos que esse termo, somado a esse termo, da E λ, porque isso mais isso no Φ é E λ, isso aqui é o E total, não é E λ, é o E total. Mas, nós sabemos que se eu olhar essa expressão, esses termos aqui, nós dissemos que é a contribuição eletrônica. Portanto, aonde aparece essa somatória com mais esse termo aqui, ele vira E λ, tá certo? Porque eu ponho o DY em evidência, e isso, a somatória disso, mais isso, tudo isso vezes, é o E λ, então aqui vai aparecer E λ. portanto, a equação principal aqui em cima, se reduz a essa equação, que agora contém a parte nuclear, representada pela função D, que só depende do R maiúsculo, que tem a parte Φ, que depende das coordenadas eletrônicas, e também nuclear, por isso que, aqui aparece inclusive a derivada de Φ, em relação ao R maiúsculo. E aparece o E λ aqui, que é a contribuição da energia, para a parte eletrônica, embora eu tenha o E total, que eu quero descobrir que está aqui, que contém tudo, que essas interações, são capazes de oferecer. Essa então, é a equação que a gente chega, para resolver o problema. Bem, o que nós fazemos agora? Nós vamos lá e falamos assim, bom, a função eletrônica, o Φ, ele deve depender do R, mas não deve variar muito com R, se eu tiver os núcleos, afastar um pouquinho, aproximar um pouquinho, a parte eletrônica, deve variar pouco com isso. De fato, essa é a ideia do Bohr-Oppenheim. O Bohr-Oppenheim, Bohr é uma pessoa, Oppenheim é outra, eles disseram assim, de forma independente, e também em conjunto. Nós podemos dizer, que a variação, da função eletrônica, é muito pequena, comparado, quando nós variamos, a coordenada nuclear, comparado, com quando nós variamos, a coordenada eletrônica. Então, o gradiente da função, ou a derivada da função Φ, com relação ao R, deve ser pequena, não deve ser a grande contribuição, que nós vamos ter, naquela expressão. Então, basta dizer, que a função eletrônica, não é muito sensível, à variação nuclear. Quer dizer, isso comparado, com a variação, das coordenadas eletrônicas. Então, se você volta, aquela equação, toda vez que aparece, derivada do Φ, você vai dizer que, não quero mais, é zero. Está certo? Então, vai aparecer, termos da derivada, em D, você tem que manter, mas os termos da derivada aqui, você pode tirar para fora. E quando você tira isso para fora, é interessante, como você pode ver, que os gradientes, em relação a R minúsculo, já desapareceram, porque eles estão todos, dentro da energia eletrônica. Não é verdade? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma equação, basicamente, para o D. Eu terei derivadas, do D. Esse aqui é zero, esse termo todo morre. Está certo? Então, eu fico com, o Laplaciano de D, vezes Φ. O Laplaciano, o D, vezes Φ. E aqui, E, vezes D, vezes Φ. Só que, não tem ninguém, que está variando com R minúsculo, porque todo R minúsculo, está no E λ, que nós já colocamos aí. O resultado disso, obviamente, é uma equação para D, porque, porque o Φ, eu simplesmente pego aquela equação do Φ, multiplico escalarmente por Φ, o Φ dá 1, lembrando que Φ, nós temos que lembrar que Φ λ, Φ'', é igual a um Δ de λ, λ'', quer dizer, essas funções, são de alguma maneira, ortonormais, e o resultado disso, é que eu tenho uma equação agora, para determinar o D. E o que é muito importante nessa equação? Quando eu obtenho essa equação, é uma equação que mostra a variação da função D com a coordenada, que é a parte cinética, e o potencial para os núcleos é exatamente a energia dos elétrons, como eu havia dito lá na introdução, que é o elétron, a existência do elétron ligado nessa estrutura que mantém os núcleos juntos. Se esse cara, dependendo da forma que ele tem com o R, ele vai permitir que esses núcleos se liguem ou não. Se ele só é repulsivo com a coordenada nuclear R, isso não vai formar uma molécula nunca. Se ele tiver um mínimo, então os núcleos poderão se agregar ao redor dessa posição mínima, formando estados ligados. Então, dependendo de como é a energia eletrônica, entre os núcleos agora, na proximidade dos núcleos, é que a molécula vai ou não poder existir. E aí nascem coisas interessantes, porque nós podemos ter estados ligantes, que são ligados, que isso aqui tem um mínimo, e estados não ligantes. É quando isso aqui não tem, não acomoda. A forma da energia eletrônica como função da coordenada nuclear não acomoda estados ligados. Então, nesse caso, nós não temos estados ligados, é uma situação que a gente chama antiligante. Mas o importante é que nós temos uma equação que agora permite determinar a função nuclear desde que eu conheça a função, o valor da energia eletrônica entre esses dois núcleos. Então, é uma situação extremamente, matemática aqui, mostrando para a gente aquilo que era a nossa lógica nas interações. Eu tenho dois núcleos que se repelem, porém, se a energia dos elétrons for adequada dentro dessa distribuição, ele vai manter os núcleos ligados, que é o que está representando aqui. Os alto valores dos estados eletrônicos correspondem, de fato, ao potencial que ligam os núcleos. Ou não ligam, né? Potencial que liga ou não liga os núcleos. Então, os estados eletrônicos funcionam como uma verdadeira eu diria um potencial, né? Os estados eletrônicos funcionam como um verdadeiro potencial para acomodar os núcleos atômicos. Então, é fundamental a gente saber como é esses estados, porque dependendo desses estados nós teremos uma distribuição de cargas ao redor dos núcleos que vai determinar a interação entre os próprios núcleos. Agora, o que nós temos que fazer é resolver essa equação. Agora, essa é uma equação como você está vendo é uma equação que depende ela eu mantive aqui o gradiente, né? O laplaciano na forma espacial porque ela vai ter termos séricos, né? Ela vai ter termos espaciais a função de onda de alguma maneira dependendo da distribuição de cargas dos elétrons obviamente vai ter ou não ter mas é isso pode ter rotação pode ter tudo isso aqui é como a gente resolver lá o átomo a partícula num potencial e nós sabemos que a parte angular está lá presente nós temos uma parte radial que de alguma maneira vai dar origem à vibração mas nós temos a parte angular que vai dar origem à rotação então agora nós temos que partir para a solução dessa equação nós temos que resolver essa equação resolvendo essa equação naturalmente vai sair alguma da alguns dos graus liberdade do núcleo que é a rotação ao redor de um eixo ou de mais do que um e também a parte vibracional tá certo então é quase como se fosse um problema de força central aqui que vai depender disso e que nós vamos resolver mas isso não quer dizer que a parte angular será desprezada não nós vamos ter que levar em conta daí vão nascer daí nascerá a parte rotacional e a parte vibracional dessa situação a parte radial realmente vai ter solução de alguma forma vibratória para o D para a função nuclear agora nós vamos resolver a função nuclear e voltar depois resolver a função eletrônica bom na próxima aula nós vamos partir deste ponto para podermos elaborar um pouco mais e fazer a solução introduzindo para vocês as rotações e as vibrações da molécula até a próxima aula e a próxima aula